1, 2, 3, 4 Não tem cabimento Trocar de sentimento Igual trocar de copo Igual trocar de roupa Mas é que deu errado Ganhei um tchau, obrigado Agora o coração tem que saber beber Pra não fazer dragada Não beijar a boca errada Pra bagunçar minha cama Tem que ser você E você me xinga Mas você me adora Toda sexta-feira De noite o pau Torá, sai da faculdade Atravessa a cidade Me usa e vai embora E você me xinga Mas você me adora Toda sexta-feira De noite o pau Torá, sai da faculdade Atravessa a cidade Me usa e vai embora Mas é que deu errado Ganhei um tchau, obrigado Agora o coração tem que saber beber Pra não fazer dragada Pra não fazer dragada Não beijar a boca errada Pra bagunçar minha cama Tem que ser você E você me xinga E você me xinga Mas você me adora Toda sexta-feira De noite o pau Torá, sai da faculdade Atravessa a cidade Me usa e vai embora E você me xinga Mas você me adora Toda sexta-feira De noite o pau Torá, sai da faculdade Atravessa a cidade Me usa e vai embora Oh, oh, oh Oh, oh, oh